Ele chegou Amor Demorou chegar? O que é que é esse doido? Demorou chegar? O que é que é o doido? Amor Amor Fala rápido Fala rápido Eu não sei se vou conseguir falar Fala amor Amor, você não vai terminar comigo? Você é de olho, o cara vai terminar com o vídeo. Eu não consigo. Para de graça. Eu não consigo ver. Para, minha filha. Amor. Amor, eu tenho vergonha. Amor, depois eu vou ficar com o meu. Eu não consigo vergonha. Eu não consigo vergonha. Eu não consigo vergonha. Eu estou falando sério, amor. Eu não consigo vergonha. Para de graça. Eu não consigo vergonha. Que raiva. O que? Que medo. Vitora, mãe. Nossa, por isso que eu não adorei tanto para você cair.